Sem a luquete, ina luquete, a cada maquino, cada maquino. Sem a luquete, ina luquete, a cada maquino, cada maquino, cada maquino. Sem a luquete, ina luquete, a cada maquino. Pato na área, começa agora. E aí? Esse é o básquetbol da fama. E estamos na arena multiuso do quilombo. Pato na área é um, o que são figuras públicas. O rosto boete sempre baixinho, com essa crise então, ficar alto é complicado. Meu irmão, e o e do basquete, está a ver um para comprar roupa, gasta um tecido. O e do basquete, roupa boé big, calçado boé big, gasta um tecido, é verdade. Também, fiz? Fiz. Mas calma. Ainda nada. Não. Não. Agora estou a fazer filhos. Estou a fazer filhos? Fiz. DJ, tudo bem? Estamos aqui, estamos aqui. Você vê o dó, o que? Eu. Lábio. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de ideias de juntar pessoas para jogos solidários? Ah, esses gás quando querem sair de casa são assim, inventam coisas. Essa é uma maneira de... É para não chegar cedo. É para não chegar cedo. Vão dizendo no cubico que depois do jogo tiveram que ir no ambiente. Tiveram que ir no ambiente. Esse é o together, está doente. O gás está doente. O português está doente. O gás está doente. O gás está doente. Esse é o truque. Isso é tudo truque para sair do cubico. Só, né? Não. Essa cena de dois domingos é truque. Eu inventei o mesmo truque na dama. Ah, porque depois daqui... Yannick, a fermento? Não, está com a mim. Está com a mim. Yannick Cruz. Yannick vai doar a Xuxa. Yannick Cruz ou a fermento? Não, a fermento. Vai doar a Xuxa. Olha só o conceito de figura pública, mano. É uma pessoa que... Me leva! O preto show. Me leva! Me leva! Me leva! Me leva! Me leva, preto! Me leva! Me leva, preto! Se vocês viram, me leva! Me leva, preto! 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 Deixa disso! Se você fosse o Fébio, seria o Fébio... Chora! O Naguia Temu canta e o danse! Yannick, olha... Um agente regulador de trânsito. É uma figura pública. Sim, um ministro. Uma figura pública. Sim. Isso é uma figura pública. É tudo aquilo que aparece para o público. Eu perguntei se o passeio era. Yannick! 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 É um local público. Uma figura. Não, não. Tiramos fotos, não passa sem a figura. Ai, gravura. Yannick! 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 É muito rico, tem muito óleo, é melhor guardar. Yannick! 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 Se não é uma janeira, o martelo vai pôr PIN, 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 PIN. O martelo é o meu editor. Já viste o nome do editor do pato? Martelo. Martelo? Ele acha que o programa não prega. Ó, e que não se arrota? Quando é que nos tornamos celebridade? Ah, celebridade é quando continuamos a ser figura pública, mas acendemos um pouco. Por exemplo, Francis Boy é uma celebridade. Porque ele fez algo que notou, notabilizou-se muito. Tu és uma celebridade. Francis Boy também tem problema, no público dele não tinha quadro, não sabia onde desenhar. Se tentou na mão, olha. O malvado é uma figura ou uma gravura? Não, figura. Gravura não. Tem os famosos afamados. Lembra do termo afamado? Lá nos tempos, no bairro. É brincadeira dos bairros? Eu sou afamado. Eu sou afamado. Faço com fama limitada, eu sou de uma linha. Eu sou ali. Angola não tem famosos. Nada. Será? Não, até agora tem os que estão a ter dinheiro, né? Famosos é quem tem dinheiro. Não, porque tem muita figura pública. Sem figura pública não quer dizer ter dinheiro. Nós gostamos de brincar, mas... Conceito do famoso mundial, todo famoso tem massa. É mentira. É mentira. Quem é um famoso que você pensa que não tem massa? Nem todo famoso tem massa. Não, estou a falar a nível mundial. Não, não. A Matereza de Calcutá, por exemplo, era famosa, mas não era rica. Era rica, não era rica de... Tem razão. Do bem. O Papa. O Papa. É famoso. Sim. É uma figura pública mundial. Não é rico. Afinal, tem razão. Vamos lá. Figura pública, qual é o seu conceito de figura pública? Acredito que é toda aquela pessoa que, de certa forma... Eu chamei aquele Fábio porque os dois são Fábio. Fábio dança e Fábio canta. Fábio dança e Fábio canta. Fábio dança e Fábio canta. Sabe como chamei aqui? Fábio dança e Fábio canta. É toda aquela pessoa que não tem que ser obrigatoriamente famosa, né? Mas que é conhecida por aquilo que faz, por aquilo que faz pela sociedade, se calhar. Se fosse o Fábio, seria Fábio Chorão, o ex dos The Crew. O preto chora. Se o preto chor fosse Fábio, teríamos Fábio dança, Fábio canta e Fábio chora. Me leva! Me leva! Quanto é posto, é extremo ou é base? Nós temos que definir. Ou então é coach ou é suplente. Atrapalha! Atrapalha! Palmas! Também não sei se está batendo palmas, porque só está batendo. Palmas! 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 Qual é o teu time? Do branco ou do amarelo? É o do Fábio, do Fábio dança, do branco. Olha, hoje aqui temos o Fábio dança e o Fábio canta. Temos o Fábio dança e o Fábio canta. Não, o Fábio dança e o Fábio canta. Ah, o Fábio dança e o Fábio... Não, mas os dois cantam. Não, não, mas eu não sou danse. Ah, é? Não, senhor, tem razão. Porque ele começou como dançareiro do beguenelo. Papai já desce. Dança, Fábio. Olha! Papai já desce. Dança, Fábio. Tudo bem? Cuidado, vamos te confundir com a bola. Eu? Che! 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 Ai meu Deus! O Porter aqui sou eu, não te metas no meu trabalho, tá bem? Tá bem? Pode ser? Pira a mão do bigode. Pira a mão do bigode. Tem muito cobrador assim, meu turismo me deu um volante um dia, depois eu quero dividir igual. Tranquilo, tu já. Tivemos a conversar com o Oshifu e chegamos a segunda conclusão, o camarada quando decide se aposentar não precisa se preocupar, vai ter negócio para fazer, é só abrir a cauchotagem, tá em goa de pneu. Ou não, ou pode ser adestrador, né o gajo, ou pode ser adestrador, ele tem mais até inclinação, tem boi de cães, o Oshifu. Também pode doar cabelo, esse top prédio aí, não sei quantos andares tem. Qual é a tua ideia, a tipo de tabo de ingo, mano? Qual é a tua ideia de Stockholm? Ele é fresh. Tipo de tabo de ingo, mano? Ele disse, Jimmy Andrew, move. Mileva! 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 Um inflexível consegue levantar do chão à vontade, vamos tentar fazer isso com o Oshifu, vamos lhe pôr no chão, vamos ver se vai levantar. Senta, senta, você é uma brada, senta, senta, senta. Agora levanta sozinho. Levanta! Não, não põe a mão, levanta! Vamos nós dois, vai! Levanta! 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 Oh, Decaculo, tudo bem? Bem, obrigado! Eu sei que você, para a Lênica Enche, é um bom balarino. É. Já tenho. Não, eu tenho visto. Ah, é? Você remexe, ué. O peito não remexe, peito mexe. Você é famoso ou afamado? É claro, famoso. É difamado. Eu te amo, é, te amo, chão! Te amo, porra! Eu te amo. Eu te amo, é, te amo, chão! Te amo, porra! Eu te amo! Eu te amo, eu te amo! A frase que eu vou dirigir agora é para cima, mas eu quero falar com ele. Marmão, como é que o Decaculo tirou o furo desse hipo a bailar? Como é que um caente baila mais que um fininho? O que é que se passou na tua opinião? Acho que o Fábio descansou muito, enquanto o Decaculo tá vencendo os toques. O Decaculo já é daquelas pessoas que já dançam anos, mas não vamos confundir. O meu Decaculo só começou a dançar porque apareceu o Caeshi mais forte do que ele. Então tem que inovar. Ele agora é Caeshi bailarino. Isso é muito bom. Você baila, Decaculo. Se eu pegar os vídeos do Decaculo e fechar o martelo, bota aí um dos vídeos do Decaculo a bailar nos borda. Boa! Boa! Ela vai me difamar. Eu vou mostrar, eu tô falando. Hoje não é um sonho, hoje é uma realidade. Tá aí no quilamba. É, é o meu hábito. Todos os atos que acontecem cá, não tem como... Big Nelo vive aonde? Big Nelo é mesmo na Amabori. Viva na Amabori, né? Não, mas ele tá... Anselmo, na onde no que colo? Catambore. Fala, qual é o seu conceito de figura pública? O meu conceito é que este é um ato solidário e como figura pública, não só como ser humano, vemos ter solidário. Então... Figura pública é o quê? Figura pública. É pública. Ah, figura. Figura pública. Oi, reparei uma coisa no papá sua que conheces? Conheço. Ele anda muito devagado. Mas pra olhar de lado, olha bem rápido. É que anda fofoqueando. Na fofoque, isso, Papá Swaggy. Não tem calma. Não anda, não anda devagado. где não? Uh, 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 Monatrone. Matré de não. Colocilo então. Colocilo então. Rapoteiro não. Qual pra o lado, não? Rapote1, não. Michiginha Ha Minhas, não. Nabneiro, não. Papoteiro não. Curad1, não. Rapote1, não. Rapote1, não. Eu acho incrível, o papá suégui andar é bem devagar, mas para olhar... Sai, sai, bem rápido. Está descontado. Está descontado. Pronto. Comissão cumprida. E como é que se sente agora? Estou cansado, estou muito gordo. Eu apoio esta causa, sou parte integrante deste projeto e por isso é que aqui estou. Então parabéns também uma vez pela iniciativa. Obrigado, muito obrigado. Agora estamos aqui a ver pessoas que vão doar corpo, Oxifu. São meus atletas. Tem muito pneu, o pneu está caro. Eu sou o treinador desta equipa, são meus atletas. Tens aí algo para explorar. Tem pneus, pneus estão caros, podemos tirar do Oxifu e vender. Sim, sim, é importante. Sabes qual vai ser o novo negócio do Oxifu, né? Oxifu vai abrir a cauchutagem por causa do excesso de pneus que tem. Ele vai te sentar. Sim, numa mesa para discutirmos alguns negócios. Não, vai te sentar mesmo. Imagina o tamanho dele em cima de cima. Não, tá bom. Depois desse tempo de crise, cada um tem que usar o que tem. O seu Ford, ele tem pneus, então vai abrir a cauchutagem. O pneu dele, tipo, não furam. Ele vai ver isso, vai ver. Ah, naturalmente. Se calhar também negócio já para o Yannick, para se aposentar. Para se aposentar da música Yannick, pode abrir a cauchutagem. Yannick e o Oxifu ficam sócios. Eu não falei nada. Foi ele que falou, eu não falei nada. Eu sou inocente. Olha, e o EBC pode também fazer parte do time? Abre empresa de boia. Para vender para natação. Eu juro que eu não estou falando nada. Oxifu, qual é a ideia? Não podemos abrir uma cauchutagem? Não podemos abrir uma cauchutagem? Podemos, nesse tempo. Porra, temos pneu aqui agora. Sobra. Tudo é com bobo. Tudo é com bobo. Vamos abrir uma cauchutagem, como é? Vamos abrir uma cauchutagem. Agora não, agora não. Temos muitos pneus aí a soltar. Vocês não gostam de cauchutagem? Maia, vou te falar. O homem é humilde. O gajo gosta de não estigar, mas é humilde. Não, também é reconhecido. Reconheceu que é meu fã. Óbvio. Só não joga a basket. Só tenho pena, você está subindo letra cedo. Mas para ouvindo. Naquele tempo, como é que é? Não, você é fã, sabe cantar? Não. Você é mau fã. Não, é normal. Não, normal é o neném que nasce nu. Normal é o neném que nasce nu. O neném não pode nascer com fralda, não pode. O neném no casenga nasce já assim. A dá com ele no médico. Fica calmo. Não estiga, meu casenga. Vou te dar um toque. Hoje descobrimos que o Oxifu, se quiser se aposentar, já tem negócio para abrir? Qual é? Recauchutagem. Tem boi de pneus. Sabes qual vai ser o próximo negócio do Oxifu depois dos cães? Nada. Vai abrir recauchutagem. Cada um com essa crise usa o que tem demais, pneus. E o AVC também. O AVC também já tem um negócio para ele. Qual é? Vai abrir uma empresa de boia. Pode doar chucha para... Qual é o conceito de figura pública? Tem uma figura pública para vocês. Meu voz não está bom. Pensamos que estamos ouvindo esse som, vamos entender. O conceito de figura pública? São pessoas reconhecidas pela nossa sociedade por algum feito. Conceito de figura pública? Não. Aqui estamos um bocadinho deturpados. Olha, tu és figura pública. Por que? És alguém que o público, como de geral, consegue reconhecer e dizer... Não és celebridade. Nós aqui confundimos celebridade com figura pública. Então... Olha... Tem que ser internacional. Não. Nada a ver. Se for internacional, o meu programa passa na TPA Internacional. Estou lá de celebridades para alto nível. Qual é a ideia dessa atividade? A ideia dessa atividade é mostrar que nós artistas temos que ser solidários com os outros. Damos de volta aquilo que nos é dado. Então organizamos um pequeno jogo. Fizemos algumas contribuições também, nós mesmos, para ajudar duas crianças favorecidas. Desfavorecidas? Aliás, desfavorecidas. Exato. Ou então a equipa do Calado e a equipa do Fábio Dance? Do Fábio Dance? Figuras públicas... Aquelas pessoas que marcam com alguma coisa a sociedade, né? Porque há figuras também publicadas, né? Há públicas e há publicadas. Aquelas que fazem só... Às vezes não têm boas ações e tudo mais. Pessoas que conhecem... Se esforçam. Aquele é os afamados. Pagam para todas as revistas. Naquele tempo, quando ele... É, você está bem... Mal afamado. Mal afamado. Até um bom gatuno também pode ser... Talvez, pode ser bem, bem, bem... Não, figura pública não. Pode ser. Não, não. Pode ser afamado. Afamado. Aí estamos já no afamado, porque figura pública... Figura pública é sempre um lado bom. Tem uma responsabilidade social. Não, mas figuras públicas podem ser de caráter fixo ou não. E, epa, mas quando é uma figura... Tem sempre uma responsabilidade social. Figura pública. Porque o público conhece, é uma figura que faz alguma coisa para ser notada, né? Não pode ser o contrário. Pato na área, hum! 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 Você, você é a figura pública? Eu? É. Acho que sou. Não, você é bom, ele. Você é pato. É. É. É.